Fala pessoal, tudo bem? Vem comigo para mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a unirem duas peças, nesse caso o arrochante com o pontalete utilizando o barro roscado. Então vocês observam que é sempre importante a gente encontrar os furos, nunca tentar furar a peça de forma direta. Eu usei ali uma broca de 9,16 e nesse caso agora eu estou colocando uma de 1,25. Esse furo de topo é meio chato de fazer, então você tem que estar com uma broca bacana, apoiando bem a peça. E aí você observa que o furo vai sair centralizado, a gente acerta o lugar da arroela ali com o formão. Aí na sequência a gente vai estar cortando com a esmerilhadeira a barra de rosca de meia polegada, cortei do tamanho necessário para o meu trabalho. Ajustamos a arroela ali, colocamos a porca e aí é só fazer o encaixe e apertar. Fica bem fácil, é um método simples para se travar o pontalete. No caso de uma madeira aparente dá um bom acabamento. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.